Preocupação, né? Claro, de todos nós que quando começamos aí a semana, para mais uma semana de trabalho, é ter que avaliar as condições também dos preços dos combustíveis, né? Porque qualquer diferença faz aí muita diferença, na verdade, no final do mês. Qualquer economia que você acaba fazendo. Sete horas e dezesseis minutos, aliás, esse foi um dos temas que a gente falou na semana passada, devido à alta dos combustíveis, e o PROCON já fez agora uma pesquisa que aponta o preço médio e as variações dos combustíveis aqui em Franca. O Salso Kinder está lá na redação e vai trazer todos os detalhes ao vivo no JR23. Vamos a ele, Samuel Sintra, o PROCON Franca, órgão de defesa do consumidor, divulgou mais uma recente pesquisa, conforme você já falou aqui, sobre os combustíveis na cidade, detectando uma variação média de preços de R$ 5,40 no litro da gasolina, R$ 3,73 no litro no etanol e R$ 5,68 no óleo diesel. O levantamento foi realizado nos dias 9 e 10 deste mês de março, em 92 estabelecimentos, onde foram anotados os preços praticados no etanol e na gasolina. Enquanto sobre o óleo diesel, a pesquisa ocorreu em 88 postos de combustíveis. A ação serviu para identificar as oscilações dos valores praticados, onde, no caso da gasolina, o preço máximo do litro foi de R$ 5,49, do etanol R$ 3,79 e do óleo diesel R$ 6,29. Os menores valores cobrados foram de R$ 4,89 para o litro da gasolina, R$ 3,53 para o etanol e R$ 6,39 para o litro do óleo diesel. A diferença em percentual do maior para o menor foi de 5,1% no caso da gasolina, R$ 3,6% no caso do álcool e no óleo diesel a variação foi de 5,9%. Viu, Samuel Sintra? Pois é, importante esse tipo de trabalho, claro, feito pelo PROCON. A gente ainda falava sobre isso na semana passada, para as pessoas analisarem os preços e buscar sempre o posto onde tem o combustível mais barato, porque você estimula a concorrência. Aqui em Franca é um problema danado em relação à pequena diferença de um posto para o outro. A margem de preço é praticamente quase a mesma. E, aliás, isso já até gerou muita discussão em termos de combinação de preços ou não, mas é claro que a gente sabe que no Brasil o preço é liberado e teve um aumento que foi aplicado porque os impostos voltaram a incidir nos combustíveis. E agora nós temos aí mais esse peso também no bolso do consumidor. E, com certeza, tem toda aquela escala. Aumenta combustível, aí vai aumentar o frete, aumenta o transporte, aumenta tudo e vai até chegar na sua mesa, por exemplo, com os alimentos. A gente vai continuar trazendo as informações, analisando, trazendo para você que nos acompanha, mas o PROCON divulgou essa pesquisa no comecinho desta semana e você já está ficando sabendo aqui no JR23.